Oi, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro dos Bolsomininhos Arrependidos, mas antes de começar eu tenho um convite para as pessoas de Salvador. Hoje vai ter aqui o lançamento do Centro de Estudos Barão de Tararé, que é um centro de estudos da mídia alternativa, e vai rolar o lançamento aqui na Bahia, estarei presente, junto com os jornalistas Altamiro Borges e Pablo Capilé, vai ser massa, quem puder chegar, vamos bater esse papo, a gente vai bater um papo sobre liberdade de expressão e redes sociais, vai ser bem legal. E antes também, aquele nosso pedido clássico, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante para a gente essa participação, assim como é muito importante que vocês participem das lives e mandem superchats também, inclusive obrigada quem participou da live de ontem, foi ótima. Vamos fazer mais lives com mulheres sim, queremos. Agora vamos começar os vexames? Robinson, hashtag, reaja ou a Previdência acaba. Eu e minha família votamos no Bolsonaro, mas estamos arrependidos. Peço desculpas a todos os trabalhadores por eu ter cometido o erro de ter ajudado a eleger quem é a favor do fim da Previdência e contra os direitos trabalhistas. Alguém desculpa aí, trabalhadores? Alguém perdoa Robinson? Eu não. Não, mentira, gente. Na real, eu nem consigo falar com raiva de bolsominio que nem Robinson, que é a pessoa que realmente votou por boa-fé. Existe, às vezes. Coitado, tanto que ele está chocado agora. Então, assim, eu desculpo, mas não tem direitos trabalhistas. Isso não vai trazer nossos direitos de volta, Robinson. É isso. Júnior, eu votei no Bolsonaro, mas estou arrependido devido às bobagens que ele diz. Ah, não, Júnior. Para com isso. Ele sempre disse bobagem. Você tem a única coisa que o Bolsonaro sempre fez na vida foi dizer bobagem. Não adianta você dizer que foi enganado porque ele só começou a falar bobagem depois que foi eleito. Não. E começou a falar bobagem no dia que ele aprendeu a falar, se comunicar. Já foi. Aí essa é uma reclamação que eu não acho que é justa, entendeu? Aí ou você não prestava atenção, Júnior, ou você estava com seu ouvidinho seletivo. Só ouvia quando ele falava que ia destruir o comunismo. Ficou empolgado. Douglas, esse governo é igual piolho, mas uma vez prejudicando os humildes. Votei no Bolsonaro, mas estou arrependido. Agora barra o FGTS que é direito do povo. Eu não entendi essa metáfora muito bem, não. Como assim é igual piolho? Parasita? Vampires? Como é coitado dos piolhos também? Pobre de direita não deveria nem existir. É esse o meu comentário sobre esse comentário. Wagner, nunca estive tão arrependido com o meu voto a presidente da república. O governo de Jair Bolsonaro se mostra desorganizado, bagunçado, sem um norte. Filhotismo na política, filhotismo na embaixada, uso do helicóptero para a família. Nada diferente dos outros governos. É diferente sim, é bem pior. Você devia começar assumindo isso, já que você está assumindo seu arrependimento. Filhotismo é ótimo. Eu adorei filhotismo. Filhotismo e denio nepotismo à lá Bolsonaro. Chama filhotismo. É quando o filhote de Bolsonaro está entranhado na embaixada, sem nenhuma capacidade para isso. Está tendo filhotismo em todo lugar também, Wagner. Não sei se você reparou. Tendo filhotismo no STF também, caso queira o suspenso. Estão treinando para arquivá-lo até o final do ano. Não duvido nada que vai ser arquivado mesmo. É filhotismo o tempo todo. Mas e o filho de Lula? Hein? E o PT? Denilson. Votei em Bolsonaro. Trabalhei muito por ele. Mas é ele que só fala merda. Como é possível sair tanta bosta de uma só boca? Boa pergunta, meu amor. Inclusive o aparelho excretor fica com inveja. Será excesso de burrice ou é de propósito? Não, não é de propósito. Ele não teria inteligência para ser tão asno de propósito. Com certeza é excesso de burrice mesmo, assim. Vai por mim. Desse jeito ele está pavimentando o caminho de Dória e companhia. Realmente. Agora você falou uma coisa certa. Nosso futuro é triste. Até que a gente adquira alguma educaçãozinha política. Vai ser ladeira abaixo aí. Gente, continue mandando prints para o nosso quadro. Continuar existindo. Tá? Esses prints que eu usei hoje foram de Luan Júnior. LGBT maravilhoso. Ele mandou vários. Eu estou usando há dias já. Semanas. Obrigada, Luan. E mandem mais também. Tem mais gente mandando. O pessoal está mandando muito vídeo. Nem sempre rola de fazer com vídeo. Eu acho massa ler também os prints. Porém, vai rolar com vídeo aí. E continue mandando do jeito que vocês quiserem, tá? Vocês encontrarem notícias também. Que a gente vai usando aqui com o passar do tempo. E se você mandar, você manda no e-mail se eu posso falar seu nome ou não. Porque às vezes a pessoa manda e eu quero agradecer. Não sei falar o nome da pessoa sem estar autorizado a falar. Quando é bolsominho eu falo o nome, né? Não tem... Não coloco nem tarja. Ridícula. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.